Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma amarração para gestante, mais uma de belly wrapping que a gente chama. A gente envolve a barriga da gestante com tecido de diversas formas para aliviar os desconfortos da gestação. Nós já temos vídeos prontos que estão no canal com tecidos wraps e agora a gente vai fazer um com slim de argolas ou com ringue, como o pessoal chama, certo? Então a gente vai colocar as argolas no lado de referência e vai fazer do mesmo jeito que a gente tem que fazer quando vai carregar o bebê, a passada das argolas. Ó, a gente passa todo o tecido por dentro das duas argolas e depois volta com esse tecido por dentro de uma só, ó. É bacana para as mamães que querem usar um slim de argolas, porque o slim de argolas é indicado desde recém-nascido. Então já é bem legal ver o funcionamento, né? Como é que a gente procede com as argolas, então cada vez que a gente puxa, ó, vai ajustando. O que acontece é que logo que a gente passa, pode ser que não fique organizado aqui dentro dessas argolas. Então a gente pega a pontinha, ó, aqui, e vai puxando para organizar esse tecido, ó. Ó, para a pontinha, tá aqui, ó. E aí a gente já puxa ele organizado, ó, vai ficar mais fácil de ajustar depois. É assim que a gente vai usar quando o bebê nascer também. Ó, aqui no caso eu achei que tá mais embolado. Eu puxo e arrumo de novo, ó. Certo? Para ficar mais fácil. Então vamos para as nossas opções. A gente pode cobrir toda a barriga, ó. O que sobra de tecido eu tenho que mandar lá para onde está a argola para eu fazer o ajuste, ó. E aí eu ajusto aqui. Certo? Posso puxar assim. Aqui a gente cobre a barriga toda. Ó, posso deixar toda ela assim. E apertar mais. Certo? E esse é o mais básico da gente fazer. Sempre tem a opção de dar um suporte maior para a parte inferior. Que a gente pegar o tecido. Aqui nunca fica muito apertado, né? Que a gente não deve apertar demais a região superior. Eu posso, ó, baixar. E dar um suporte maior, fazer duplo esse tecido aqui. Para fazer tipo um cinturão, ó. Fico com um cinturão aqui. E tem uma base bem boa para o peso. Certo? Também, além de estar com ela aqui em cima, tem a possibilidade de afrouxar um pouquinho aqui. Puxa a segunda argola para afrouxar, ó. E puxar o tecido lá para baixo, ó. Para pegar uma lateral que esteja sentindo, por exemplo, glúteo, um pouco mais a lombar. Então, a gente deixa esse tecido mais estendido e mais tensionado, ó. Mais esticado para causar uma pressão maior nessa região. E a gente sentir um conforto melhor, ó. Certo? Também é possível. Com o cinturão também, ó. Eu posso baixar, dar um suporte aqui para a barriga. Mas também dar um suporte para a região do glúteo e do ciático aqui também. Certo? Também é possível. Ou ficar só com o cinturão, como a gente já estava ali. Aqui também a gente pode... Puxar um pouquinho. Mandar essa argola aqui para trás, ó. Então, o que acontece? Se a gente tem um tecido, se a gente tem um wrap, a gente faz os nós nos pontos que a gente quer aliviar de dor, né? Então, no caso, se eu quero aliviar mais aqui atrás, eu posso colocar a argola para trás, ó. E puxando. Apertar mais. Mantenha todo o tecido, é como se eu tivesse... Eu não tenho wrap, eu tenho só mais vinho de argolas. Então, eu faço toda a cobertura da barriga, vou botar mais para o lado, ó. E coloca a argola no ponto que vocês querem aliviar a dor. Por exemplo, eu estou com uma dor aqui na lateral, ó. É como se fosse um nó. Só que além das argolas estarem aqui, ó. Apertando. Eu posso vir com esse tecido. E passar aqui por dentro, ó. Deixa eu ver o mecanismo aqui. Ó. Eu vou envolver a argola, ó. Tá vendo? Pode passar uma vez. Pode passar mais uma. Porque é como se eu ficasse com um ponto de tensão maior. Eu estou pressionando essa região. É como se eu tivesse feito um nó, ó. E essa pressão é que vai me dar o alívio do meu desconforto. Certo? Pode deixar a barriga toda, como pode fazer o cinturão também. Ó. Fica com suporte bom na frente. E alivia a tensão que precisar de caixa. Certo? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.